Oi galera, bom dia pra você. Gente, eu vim aqui fazer um convite pra você. Bora fazer um rolê comigo? Vamos lá fazer um rolê comigo? Hoje eu levantei cedo e quero convidar você pra ir lá comigo fazer esse rolê lá no Exército da Salvação. É um local de brinquedos antigos que eu acho que quem não conhece você já ouviu falar do Exército da Salvação? Então, conhece? Não. Se não conhece, vai conhecer hoje que eu vou levar você pra ir lá comigo pra gente ver brinquedos antigos. Muita gente não conhece, não tem acesso a esses bazares, não sabe como que funciona um bazar de brinquedos antigos. Sabia que no canal aqui nosso ele já tem inscrito pessoas de outros países. Então, até essas pessoas que não conhecem aqui podem ver como que funciona o bazar de brinquedos aqui em São Paulo. Gente, ó, eu vou falar que muita gente me pergunta, Luciano, onde é que você consegue esses brinquedos que você mostra? Gente, eu vou sempre no Mercado Livre, vou muito também no Shopee. Eu gosto de estar nesses dois ambientes virtuais, mas presencialmente eu vou em todos os bazares que vocês ouvirem falar. Aonde eu tô passando e eu tô vendo brinquedos ali perto, eu já vou entrando e verificando, né? Que às vezes pode ser que encontre uma coisa bem legal. Exemplo, esse Exército da Salvação, ele existe em vários locais aqui em São Paulo e eu já encontrei muita coisa. Já encontrei Xuxa, Angélica, Eliana, Suzy, Barbie Estrela. Nossa, já encontrei de tudo, gente. Também é muito tempo de colecionismo. Então, eu já vi de tudo, já encontrei de tudo. E hoje, você, ó, já deixa eu falar antes que eu me esqueça, hein? Você, ó, aqui se compartilha, se inscreve no nosso canal. Compartilha também, né? É, comenta, fala se gosta ou não desse tipo de vídeo. Pra mim ver, né? Se vocês gostam ou não. Outra coisa, gente, eu acho esse recadinho, ó. Eu acho que esse vídeo aqui, esse vlogzinho que eu vou fazer agora, eu acho que ele vai ficar muito comprido. Então, se você já tá aí, já pega água, já pega o lanche, vai pegar a pipoca pra poder assistir. Porque vai ter muita coisa, eu acho, acontecendo. Porque sempre que eu saio, fica bem extenso. Claro que eu vou tentar filtrar, né? Pra não deixar um vídeo aqui de uma hora. Ó, eu acabei de chamar o carro, ele já deve estar daqui a pouco aí embaixo. Pra levar a gente pro nosso rolê. Então, ó, você se acomoda aí. Fica bem cômodo aí na sua poltrona, na sua cama, no seu sofá. Pra você fazer esse rolê comigo, hein? E você, aceitou esse convite? Você vai ver tudo que acontece num bazar de brinquedos antigos, tá? Esse bazar, gente, ele tem tudo. Tem móveis, tem brinquedos, tem roupa, tem sapato, tem de tudo. O foco hoje vai ser brinquedos, tá? Porque senão vai ficar muito extenso, né? Eu começar a fazer rolê lá dentro do negócio, mostrando tudo. Que é infindável, é enorme. Gente, ó, então vamos lá pra esse rolêzinho nosso. E eu conto com vocês, ó. Joinha, se inscrever, pode compartilhar. E o canalzinho aqui é nosso e é o nosso canto. Valeu, gente. Aguardo vocês aí, ó. Fica assistindo. Ó, galera, estamos se aproximando já, mais ou menos. Daqui a pouco a gente já chega lá, tá? Só um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente já aparece. Só um pouquinho. Gente, chegamos já. E São Paulo é aquela coisa, né? Já tá mó frio. Eu vou mostrar onde é e a gente vai chegar lá agora. Tchau, tchau. E aí, tá dormindo aí, conversando aqui agora? Ó, aqui é a entrada. Ó, bastante imóveis antigos. Ó, quentinha. Bastante imóveis, ó. Tá vendo? Tá vendo como tem um monte de coisa legal? Primeira parte é só móveis, ó. Tá vendo? Vamos passar aqui nos móveis, ó. Mostrar. É interessante porque, pra quem não conhece, né? É bem legal ficar vendo como é. Vamos lá. Ó, tem bastante coisa, ó. Cristaleira, tá vendo? Vamos passear, vamos passear. Vamos passear. Isso. Por aqui, ó. Por aqui. Ó. Tanta coisa, né? Legal pra gente ver. Será que eu vou... Será que eu vou... Tantar. Não, mas... Aqui, ó. Um monte de objeto antigo. Tantar. Vem, tá. Tantar. Tantar aqui, não. Tantar aqui, não. Aí, ó. Olha que linda. Deixa eu ver qual preço. 24. Acho que eu vou levar. Vamos acompanhando aí, gente. Vamos acompanhando. Olha como é loucura, hein? Vamos acompanhar. Acompanhar aí. Acompanhar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha. Nossa, tem uma aqui que eu não vou mostrar, não. Eu vou mostrar só em casa pra vocês. Vou mostrar só em casa pra vocês. Vamos ver se eu encontro aqui. Mas olha. Nossa, gente. Olha o mundo de boneca, né, mano? Isso que eu falo que é legal. É muito top em um bazar. Nossa, esse aqui é um Ken, ó. Um Ken da Estrela. Olha, gente. R$19,99. Vou levar. Acho que eu vou levar ele, essa Suzy, aqui, ó. Tá vendo como dá pra encontrar? Isso que eu encontrei ali, uma outra coisa que eu já bati o olho, né? Quero mostrar em casa. Aliás, até vou separar também. Nossa. Nossa, tá com um brinquinho original. Calma aí. Gente, acho que eu vou ter que desligar, viu? Eu tenho que olhar aqui os negócios com mais calma, mano. Olha. Essa aqui é uma antiga grávida. R$19,90, mano. E eu gosto tão desse rosto. Calma aí que eu vou pensar. Gente, eu vou desligar um pouquinho. Nossa, olha. Essa aqui, pra quem não conhece, é a Drix, ó. A da boneca da Adriane Galisteu. R$21,00. Mano, o bazar é loucura, é mais legal. Olha essa aqui. O bazar é loucura, mano. E aí, vocês estão gostando de ver? Vocês tem que me falar. Vai deixando like. Vai comentando. Pra mim. Pra mim saber se vocês gostam. Olha a Monster High. Quanto é uma Monster, hein? R$12,00. Nossa, que legal, né? O baratinho. Não sei se eu levo. Então, eu vou ter que desligar, mano. Pra poder ver aqui com mais atenção. Que tá cheio de lotado de boneca. Olha, daqui a pouco. Eu mostro mais pra vocês, tá? Só um pouco. Eu já encontrei uma coisa ali que vocês vão pirar, eu acho. Encontrei já duas coisas. Olha, mano. Encontrei duas coisinhas que vocês vão pirar. Puta, eu amo essa boneca, mano. A boneca Debbie. Puta, tá R$49,00, mano. Acho que eu vou levar. Ó, galerinha. Eu vou dar uma pausa aqui. Senão me atrapalha pra buscar essas joias. Não, mas raridade, mano. Mas tem muito mais boneca, viu? Fica tranquilo que eu vou exibir pra vocês. Calma aí. Eu tenho que olhar aqui com riqueza de detalhes. Senão me perco tudo, tá? Senão me perco. Senão me perco todinho. Que é tanta loucura. Olha lá, gente. Ainda bem que eu parei de gravar, porque... Tá uma criança aí causando aqui dentro. Olha o choro aí no fundo aí, ó. Vamos ver, ó. Tá chorona a criança, hein? Olha lá, ó. Vamos subindo. Vamos subir. E na parte aqui de cima tem mais brinquedo. Vamos lá. Aqui a menina não tá chorando tanto. Aqui a menina. Tô aqui no LP daqui a pouco. Tô aqui no LP daqui a pouco. Olha quanta coisa. Uma casa da Barbie por 125. Olha como tem brinquedo. Nossa, legal, hein? Olha só. E esses dois aqui? R$ 9,90. Olha que bonitinho. R$ 3,90. Gente, é loucura esse lugar, hein? Dá pra ficar. Dá pra passar ali. Olha o Dengueis. Qual tá o Dengueis? É isso. R$ 24,99. Olha a casada. A cozinha da Barbie. R$ 29,00. O que é isso aqui da moranguinha? Isso é a sorveteira da moranguinha. O que é? Sorveteirinha. Deixa eu ver. R$ 39,00. Meu loucura. Ó. O outro item da cozinha. Tá bom. Nossa. Que lindo. Quarenta e quatro Adoro aventureira Nossa, olha só, morango Coisa linda Quanto tá, hein? Deixa eu pegar um Olha o olho Olha o olho Olha uma Emília Jogada Mano, pra quem é fã de boneca Pira Essa Mônica é maravilhosa Olha que coisa linda Tá, Mimo? Essa é top demais, mamãe Eu amo essa boneca Só não levei porque, ó Vale Não vale R$2.300,00 é muito caro Mas, ó Eu amo essa boneca Essa boneca aqui pra mim é maravilhosa Olha, né? Xa, ó Ó Esse aqui é original, tá? Da Disney mesmo Puta Quando eu Eu fui uma vez pra Disney Quando eu fui Um boneco desse aqui Era mó caro, mano Aqui tá quanto? Quarenta Quarenta e um Vamos continuar Olhando Quem é fã Fica louco Quem é fã Esse brinquedo Esse brinquedo Essa aqui Tô lembrando Tô lembrando Ó O Mickey que também tava lá embaixo Então, é assim Quando eu vou encontrando coisa Eu vou separando lá no caixa Ó Essa aqui é a Rebelde Quanto é uma Rebelde, hein? Deixa eu ver Porque aqui são dois andares Então, quem tá lá embaixo Às vezes é melhor deixar lá, né? Eu deixo separado com a Com uma moça que eu conheço Essa Rebelde aqui Tá saindo por R$34,00 Barato Baratinho É que eu não curto mesmo Se não Já levava Já levava de boa E aí, cês tão gostando? Meu, a menina começou a chorar lá embaixo Que eu não parava Ó Ó Ó, mais uma Eu amo a Mônica Ó Ah, ela é bonita, não é não? Vê se cê gosta Só que Ó o valor que tá Cadê? R$249,00 E aí, será que vale? Legal, né? Mas Tem que ver, né? Se compensa um bebezão aqui, ó Gente, é um mundo de brinquedo, né? Ai Pode se beber aqui Pra quem gosta, meu Cadê? Eu tinha visto aqui uma outra vez Um outro brinquedo Que eu vou tentar mostrar aqui pra você Calma aí Eu achei ele tão bonito Só que eu acho que Vendeu, como eu tô achando? Cadê? Deixa eu ver se tá mais pro fundo aqui Ah, é essa aqui Eu acho, ó Sabe que tem muitos fãs Que eu vejo De bonecas grandes, né? Essa aqui Nos grupos que eu participo Ó a cara dessa aqui, ó Ah, meu, pra restaurar, né? Quarenta Que quarenta e nove Ah, legal, né? Não é meu foco, né? Como eu gosto de barba estrela Então quando eu Eu encontrei aqui o Ken Aqui, ó O Ken da estrela Eu já fiquei louco Porque pra mim é uma coleção E eu encontrei uma Uma Eu vou mostrar em casa Porque Lá na hora eu tive que Tive que desligar Porque O que acontece Quando você vê os brinquedos Você tem que Pegando mesmo Senão pode vir Alguém pegar Você ficar sem Ah, que bebezinho lindo Então já Nessas horas Eu tenho que dar uma pausa, né? Pra poder Encontrar E eu sou o tipo, gente Que gosto de Encontrar tudo Nossa, eu amo demais, meu Putou o Cebolinha Ele é lindo demais Eu sou apaixonado pela Mônica Sabia? Eu tinha vontade De ter ido, sabe? No parque da Mônica Quando eu era criança Eu nunca fui Tanto que quando eu fui Pra Disney Eu não sentia A mesma emoção Porque eu gosto Da Mônica Eu gosto da Mônica Eu sou apaixonado Pela Mônica Olha, gente Eu acho tão legal Essas bonequinhas assim, ó Tá vendo, ó? Acho que tão legal Então é uma gracinha dessa Cadê, cadê, cadê o valor? 9,99 Olha assim, ó Gostei Bom, gente, ó Eu vou Ó Essa aqui parece aquela Baby Alive, né? Bem Mas não é não, ó Deixa eu ver Pega aqui E aí O que vocês estão achando Estes domésticos Tem tanta coisa Tem móveis Tem bicicleta Tem utensílios de cozinha É que como o nosso foco é isso aqui Ó, bebê Como o nosso foco é esse aqui Então deixa registrado, né? Pra todo mundo aí ver Acompanhar E ver com riqueza de detalhes, né? Tudo que E aí? O que vocês estão achando? Estão gostando? Olha Estão gostando Do nosso Passeio Olha esse ursinho aqui Eu lembro dele Era mó antigo, ó Estão gostando do passeio Olha aqui a A bolinha de sabão, ó Ó a bolinha de sabão E aí? Você gosta? Ó a bolinha, gente Com a mãozinha da bolinha Quanto é a bolinha de sabão? Ó 49 Ah, legal, né? Aí tem que abrir aqui, ó Deixa eu ver Tá tudo aqui Ó Aqui, ó Esse Esse abatimento Ah, tá tudo legal, ó Não tô gostando desse passeio Mano, quanto boneco, né? Aí, ó Tanto de roupa Ó, tem mais uns ali, ó Tá vendo? Tá vendo, ó Ah lá, tem um Tem outros bonecão lá em cima Legal, né? Legal de ver Mas você vê, ó É a infinidade Infinidade É grande O bazar aqui é grande Bacana, né? Ó, gente E eu tô tentando aqui Acabar tudo, né? Olha, eu achei mó legal Essa aqui, ó A bolinha de sabão Bem interessante, né? Só que encontrei mais coisas Só que eu vou Eu vou mostrar Na hora que chegar Tá? Ó Quando chegar em casa Eu mostro pra vocês Lembra do anjinho do Gugu? Anjinho do Gugu, né? Quanto é o anjinho do Gugu? Vamos ver R$ 9,90 R$ 9,90 E... Beleza Gente, ó Nossa, olha isso aqui Olha isso Lembra desse aqui Que o Gugu também fazia O comercial do... Amo você Da Lionela, né? Esse ursão aqui Cadê o precinho dele? R$ 59,00 Ah, sei lá Acho que vale, né? Bonito, né? Ó Que graça Gente, ó Eu vou finalizar então por aqui Valeu Eu vou passar lá no caixa Vou... Vou pegar Vou pegar As coisas que eu separei lá E em casa eu mostro pra vocês Tudo que eu encontrei aqui no Pazart Escrevendo Aqui, ó É pra vocês esse vídeo Ó Cadê os fãs da Xuxa? Ó Ó Olha esse Meio esse bazar é loucura Nossa, eu amo demais Mulher maravilhosa, olha Como eu amo essa mulher Olha E os discos, eles não estão zoados não, mano Ó Esse aqui, ó Eu mandei dois aqui pra ela Se ela falar alguma coisa, certo Sabe o valor de cada um? R$ 2,49 Top, né? Então, agora, agora Tô dando que distorce aqui no meu Na equipe Gente, hoje rendeu, hein? Hoje foi tudo de bom Imagina, cheguei no lugar Encontrei Vibe da estrela Quem da estrela Querem? Estão servidos Encontrei, gente Acho que foi bem top, sabe? Então Qual que eu pensei, né? Que eu ia encontrar Mas por vocês eu fui lá Pra tentar achar E a gente ver, né? Se de repente Podia encontrar algo Interessante, não é? Que eu encontrei Vocês me deram sorte Porque quando eu cheguei lá Porque aqui em São Paulo Tempo é louco, né? Então tem hora que tá quente Tem hora que tá frio Já esfriou Tava mó legal A hora que eu saí de casa E já esfriou Então Vocês me deram muita sorte Consegui Encontrar tudo que eu queria Até mais Porque tinha o... Você tem que filtrar Porque senão você acaba levando Várias coisas E às vezes até coisa Que a gente nem precisa De fato, né? Olha pra quem tá com fome Muito bom Gente, eu vou continuar aqui comendo Fazendo a minha boquinha E daqui a pouco Em casa Eu continuo O final do vídeo Pra mostrar pra vocês O que foi que eu achei Espero que vocês gostem Desse vlog Desse passar Um vlog, né? Passar um dia Com o dia Valeu Galera Cheguei agora Aqui em casa E eu vou mostrar pra vocês O que foi que a gente Encontrou Lá no exército E aí, gente Vocês acharam o que Do nosso passeio? Ufa, hein? Cansei Mas vamos lá Ó Eu vou começar Com esse aqui Ó Esse aqui É o Murphy Da estrela É o macaquinho Ó Ele tá bravo Que ele quer que você Se inscreva aqui no canal Ó Não deixa ele bravo Nossa, eu gostava demais Esse bonequinho Ele é mó barato Ó Sabe quanto foi Esse bonequinho lá Foi 22 reais Ó Legal, né? Esse bonequinho aqui É mó Estourou Ó o brinquinho dele Ó De banana Muito legal, né? Bom, beleza Aí Eu encontrei O que mais aqui? Ah Lembra lá do quem? Da estrela Que eu tava mostrando Lá pra vocês Olha ele aqui Ó A carinha dele aí Ó Carinha dele aí Quemzinho da estrela Aí, gente Eu encontrei lá Em outro boneco Essa sunga E esse shortinho aqui Eu coloquei nele, né? Pra ele não vir Peladão aqui pra casa, né? Gente, muito legal Gostei Do meu quem? Aí Encontrei, gente Essa Suzy Gente, olha a cara da Suzy Ela tava com esse rolinho aqui, ó Ela tava com esse rolinho Deixa eu ver como que fica, ó Gente A Suzy Tava por R$19,90 Eu comprei essa, gente Porque ela tá no estado de novo O corpo tá bem durinho Ó Que coisa linda, ó Cabelo bem brilhante Desembaraçado, ó Muito linda Com os brincos Com os sapatos originais Com esse rolinho Ah, gente Mó legal, né? Ó, que linda E barato, gente Por isso que eu falo, ó Muita coisa legal A gente encontra nesses rolê Por isso que é legal Fazer o rolê Ver se encontra alguma coisa Ó, essa aqui Muito show de bola Muito linda E você? Tá achando o quê? Aí, gente Eu encontrei Essa Brates Opa Essa aqui é a Mais Cine Essa aqui é a Barbie, né? Foi naquela transição Que o rostinho ficou maior, ó E eu acho ela show de bola Ó, que legal que ela é Cabelão Gente, sabe quanto foi Essa boneca? 11,99 Agora ela vai fazer parte Da minha coleção Linda Ah, essa aqui Era a que eu não exibi Lá na hora Que eu queria mostrar Aqui e agora, ó Barbie da estrela Ó a cara dela, ó A cara Olha esse cabelo, gente Ó Com o Os brincos Ó Com os brincos Com o anel Barbie da estrela Com a calcinha Original Os pezinhos novinho, ó Boneca linda, gente Gente 29,90 Essa Barbie estrela Essa aqui é a minha praia Amo E agora ela vai fazer parte Da minha coleção Né? Linda Amo Gente, olha o que eu encontrei lá Pra nós que somos Dos anos 80 Esse aqui é o Pogobol Ele é um abajur E eu já tinha visto ele No shopping Gente, mó legal Olha Agora eu vou ver se funciona Não sei se funciona Calma aí Deixa eu fazer aqui o teste Ver se ele tá funcionando Pra não saber Ó Ó, gente, ó Estrela Um abajur Do Pogobol Eu tinha esse brinquedo Quando eu era mais novo Eu moro em apartamento Então não tem como eu ter, né? Você imagina se eu sair pulando Isso aqui Olha as multas Ó Vamos ver se ele tá funcionando Um, dois, três e Funcionou Ei, ó Esse aqui já vai lá pro meu quarto Nossa, que legal Olha Puta, muito louco Adivinha o preço Gente R$9,99 Meu, isso aqui é de graça É praticamente falar assim Ó Tó Valeu Esse aqui Amei Quando eu vi, fiquei louco Aí, gente Eu não exibi tudo lá na hora Porque senão Depois vai ficar sem graça E iria ficar sem graça, né? Olha esse aqui Encontrei um disco Da nossa rainha Xuxa Olha a cara dela Olha O disco em magnífico estado Parece que nunca nem É... Tocaram o LP Gente, você viu lá o preço, né? Que eu coloquei lá pra você Nossa, eu tô mal cansado É... Ó O disco parece que nunca foi nem tocado Gente, ó Brilhante, ó Novão R$2,49 Gente, por isso que eu falo É mó legal fazer esses rolê E hoje vocês foram lá Fazer esse rolê comigo Amei a companhia de vocês Gente, ó O nosso rolê chegou ao fim Agora eu vou Eu vou entrar aqui Vou tomar um banho Tô mal cansado Foi super top Esse passeio foi legal demais Você que tá aí, ó Joinha Você pode comentar É... Se inscrever aqui no nosso canal E você fala se você gosta ou não Desse tipo de vídeo Que daí eu vou poder voltar Com outros rolês, hein Eu vou te fazer outro convite, hein Em breve Pra gente fazer um rolê Gente, ó Valeu Obrigadão Por ter passado Esse... Esse tempo aí Comigo E até breve Gente, valeu E elas vão dar o tchau, né Como sempre dão tchau pra vocês Acho legal, né Todo mundo aqui vai dar tchau pra vocês, ó Gente, valeu Se inscreve no programa Ó, tô contando com vocês Ó, quem aqui, ó Com o açouguinho de fora Ah, é o Murphy, né Não pode ficar de fora Gente, tchau Valeu Tchau Até o próximo vídeo nosso, hein Valeu